Muita coisa linda na palanque, é pra você ficar ainda mais bonita. Vem pra palanque! Você que veste do 48 até o 56 tem que comprar aqui. Gente, olha, cachecera em várias cores a quanto? R$29,00, que é o mesmo preço da calça cotton. E que fica super transada. Você também pode jogar com jeans trabalhado, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Aliás, o jeans você também vai usar com a blusa de malha fria, que tá linda. Olha, é moda realmente escolhida a dedo do 48 ao 56. Essas blusas? Também R$29,00. R$29,00. Ah, são bárbaras. Gente, terninhos, o casaco, a blusa com transparência, a roupa gostosa pra um final de semana, a linha Intencel, os conjuntos náuticos, as calças são lindas, os casacos de lã. Olha, até pra um casamento, você que vai ser madrinha, mãe de noivo, de noiva, a roupa gostosa pra você tá bem transada, no trabalho terno, a Stair, coisas lindas, casaco de lã, aquele bem pesado, mas com uma regata sensual pra você que depois vai tirar o casaco e dançar à vontade pela noite afora. As calças são com preço que você não faz ideia. É um arraso, você merece uma calça trabalhada, fica super transada e é muito barato. A básica cai como uma luva, tá custando quanto? R$39,00, do 48 ao 56. Mesmo o preço dessas blusas que você encontra naquelas outras cores, eu já te dou a dica, leva as três que estão lindas com essa calça que fica um arraso no corpo. Gente, tudo em quatro vezes sem juros é pra renovar o guarda-roupa. E domingo e feriado em cinco vezes sem juros, o endereço daqui? Coelho Lisboa? Coelho Lisboa, 238, no Tatapé, 2934523. Tem também na Alphredo Pujol? 157 Santana, 69792176. E na Domingos de Moraes? 1.435, 5083, 9909. Tem até a linha em suplex pra você arrasar na academia. É pra Lanque, tamanhos grandes é aqui.